Tudo bem? O segredo é sonhar de noite e trabalhar de dia. Se você sonhar só, você é rico. Se você trabalhar só, você é operário de fábrica. Se você for ver todas as grandes descobertas do mundo, vamos começar lá da época de Arquimedes. Arquimedes, como é que ele descobriu o princípio de Arquimedes? Ele estava tomando um banho e saiu correndo na rua gritando Eureka, 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 achei, 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 porque ele estava num momento de relaxamento, ele teve uma inspiração, ele saiu correndo e foi implementar a sua inspiração. O Albert Einstein, quando em 1905 apresentou a sua teoria da relatividade, ele estava deitado numa rede no fundo do quintal dele, imaginando que ele viajava num raio de luz e de repente vê a inspiração. Então, nós temos que equilibrar essas duas partes do cérebro. Nós temos que equilibrar a parte criativa e a parte operacional. Por isso que eu digo, você tem que sonhar de noite e trabalhar de dia. Você sonha só por ser hippie. O que o hippie faz? Ele tem as ideias, né? Só que ele fica só nas ideias. E o que o operário de fábrica faz? Ele tem o operacional, ele fica só na operação. Um dos grandes segredos é nós colocarmos no nosso cérebro para ter inspirações. Como é que a gente se inspira? Nós nos inspiramos em pessoas, nos inspiramos com a natureza, nós nos inspiramos com a arte e nos inspiramos com a música. São as quatro principais fontes de inspiração. Com pessoas. Eu começo a conversar com alguém, eu tenho uma ideia. Eu tiro um final de férias, eu vou visitar a natureza, eu começo a olhar, eu vou escutar o barulho do riacho, começo a olhar para o céu e de repente vem a ideia. Não é assim? Eu começo a escutar uma música diferente, uma música que eu gosto, eu vou numa peça teatral, quer dizer, a arte, a música, a natureza e principalmente as pessoas são as nossas quatro principais fontes de inspiração. Então, uma vez tendo a inspiração, essa ideia é germinada. Aí agora eu vou implementá-la. É a segunda parte. Então, nós temos que fazer isso constantemente. Aquela história que eu já falei aqui. É o passarinho que não voa com a asa só. Passarinho de cinco, duas asas. Uma para ter a ideia e outra para implementar a ideia. É isso que está aí. Por enquanto, por hoje, vamos fazer a ideia. Amém? Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.